Amazonas, prazerzão estar com você em mais um dia. Ontem não deu, né? A garganta tava meio ruimzinha e o nosso Marcelo Pardo segurou firme aqui a peteca, né? Não deixou cair. Eu sou muito grato ao Marcelo e a toda a minha equipe. Grande abraço a você de Manaus, grande abraço a você do interior do Amazonas. Programação na TV, com você e por você. E hoje, nesta terça-feira, dois temas, né? Muito interessantes e muito importantes pra todos nós. Um no plano espiritual, né? Vou receber daqui a pouquinho o pároco da Igreja Matriz, né? A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Padre Charles Cunha, que vai estar aqui conosco pra dirigir uma palavra a todos os cristãos, né? Em particular, a todos os católicos do Amazonas, né? Falar um pouquinho sobre o significado da Páscoa, né? Reviver um pouquinho a história, né? Eu sempre digo o seguinte, puxa, nesse período, né? Nessa Semana Santa, né? De domingo a domingo, Jesus, assim, viveu momentos paradoxos, né? Domingo passado, domingo de ramo. Ele foi recebido em Jerusalém, né? Com toda a festa, com toda a alegria, fusividade, né? Com os ramos, né? Foi saudado. E no meio da semana, acontece todo, né? Toda aquela trajetória de sofrimento de Jesus, né? Da traição de Judas, né? Até o Calvário. E no domingo, domingo que vem, que será o domingo da Resurreição, ele fecha com um outro momento definitivamente glorioso, né? A ressurreição de Jesus. Então, daqui a pouquinho, o Padre Charles vai estar conosco aqui, nosso convidado especial, pra bater um papinho sobre a Páscoa, né? Principalmente dirigida aos católicos e, naturalmente, falar da programação, do calendário, né? De programação da Igreja Católica em Manaus e no Amazonas. Muito bem? E, imediatamente após, vamos receber aqui o deputado Marcos Rota, né? Um dos deputados mais operosos, né? Proativos, né? Da nossa Assembleia Legislativa. Ele que comandou com muita maestria, com muita seriedade, com muito foco, né? Com muito foco, né? Porque há essa história de que, ah, quando se fala em CPI, a população já se liga àquela coisa, e mais uma pizza, né? Mas vai dar em pizza, né? E a CPI da telefonia, na verdade, foi realmente, né? Uma luta, né? Uma luta muito grande aí de quatro, cinco meses. Chegou ao final e chegou ao final com resultados realmente interessantes e auspiciosos, tá certo? Então, daqui a pouquinho, eu vou receber com muito prazer um grande amigo, grande parlamentar, uma figura humana maravilhosa. Eu vou receber daqui a pouquinho o deputado Marcos Rota, que vai fechar o programa com a gente. E, claro, você de casa, já que esse tema telefonia, que continua sendo uma coisa muito difícil pra nós aqui em Manaus, né? E no Amazonas como um todo, se você quiser dar uma participadinha, fazer uma pergunta ao deputado, fazer um comentário, dar uma opinião, você vai poder participar através do nosso telefone. Tá muito bem? Muito bem. Páscoa, Semana Santa, mexe, né? Com todos nós cristãos. Quero pedir o boa tarde, agradecer muito pela sua presença. Eu sei que ele tá aí numa intensa atividade, né? Confissões, enfim. A Igreja Católica, né? Os cristãos, as igrejas cristãs, de um modo geral, elas, na verdade, intensificam as suas ações nessa fase. Padre Charles, boa tarde. Obrigado por ter vindo. Boa tarde, Sr. Leonardo. Boa tarde a você, que está em casa também. Muito bem. Vamos então, Padre Charles. Padre Charles é amazonense mesmo, né? Amazonense, aqui da capital do bairro do Educandos. Oba! Nossa, cidade alta. Cidade alta. Foi ali que eu me criei, viu? Infância toda ali, um pouco da adolescência, depois Cachoeirinha e depois fomos mudando. Cinco anos de padre, né? Exatamente. Junho de 2009, 14 de junho. Vou completar cinco anos agora em junho de 2014. E agora, e já tão jovem, já numa atribuição, com uma atribuição tão honrosa, né? Que é exatamente administrar, né? O senhor é o pároco da Igreja Catedral de Manaus, né? Exatamente. Aceitei esse serviço com muito carinho, a pedido do nosso arcebispo, Dom Sérgio. Muito bem. Vamos então falar de Páscoa e de Semana Santa, né? Quer dizer, essa semana, então, eu queria que o senhor relembrasse, assim, para todos os cristãos, né? Essas passagens de Jesus, né? Domingo, aquele momento festivo, efusivo, né? Recebido com tanta alegria e, no meio da semana, os momentos mais dolorosos. Na sexta, Jesus encara a cruz e, no domingo, a ressurreição. Nos faça aí um comentário sobre esta semana, né? Muito paradoxal na vida de nosso senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então, para você compreender um pouquinho mais sobre a Semana Santa, é importante lembrar e reviver, fazer memória dessa iniciativa de Deus, de estar perto de nós. Deus veio ao mundo para demonstrar o seu amor que ele tem por todos nós, um amor disposto a ter as últimas consequências, um amor disposto a enfrentar todas as dificuldades. Por isso, ele entrou em Jerusalém, decidido a anunciar a salvação, até mesmo em Jerusalém, onde ele sabia que ia correr muitos perigos. Então, no domingo de Ramos, ele entrou, foi ovacionado, foi muito ali festejado, mas, assim como a sua vida, a sua vida que você está em casa também, nós temos momentos felizes, momentos de provação. Então, durante os dias seguintes, Jesus passou por muitas dificuldades. Na quinta-feira, ele se despediu dos seus discípulos. Na Santa Ceia, instituiu a Eucaristia com os seus discípulos, porque sabia que no outro dia, na sexta-feira santa, ele iria ser crucificado. Ele amou e amou até o fim. Então, a cruz, para nós cristãos, não é símbolo de derrota. É o símbolo maior do amor, da doação, desse querer de Deus estar perto de nós e nos salvar a qualquer preço. E no sábado, tivemos aí, nós temos a Vigília Pascal, que é a celebração da vitória. Infelizmente, Nonato, o que acontece? Na sexta-feira, as igrejas lotam, o povo procura a igreja na sexta-feira para sentir o sofrimento de Jesus e perceber também com Jesus o seu sofrimento. E no sábado, que é o dia da celebração da vitória da Vigília Pascal, infelizmente o povo fica em casa, quando deveria também voltar à igreja para celebrar a vitória. O que será, Padre Chá? O que passa assim no sentimento do povo, né? A reflexão que a gente faz é que o nosso povo, por sofrer tanto, se identifica mais com o sofrimento de Cristo e perde de vista essa vitória que ele conseguiu. Porque no sábado para o domingo ele ressuscitou, mas o nosso povo ainda está muito preso à ideia do sofrimento, à perspectiva do sofrimento. E o grande desafio da nossa fé é perceber que, por maior que seja o sofrimento, a vitória em Deus está certa. E é isso que nós celebramos no domingo, a ressurreição do Senhor, Páscoa como passagem da morte para a vida, passagem do medo para a esperança. E é isso que nós devemos, e eu peço para você que está em casa, perceber a importância disso, de celebrar a Vigília Pascal na sua paróquia, celebrar a vitória do bem sobre o mal. Perfeitamente. Padre Charles, que o senhor falasse um pouquinho para a gente da programação da igreja, né? Principalmente a matriz, né? Aliás, as demais igrejas seguem a programação da matriz, me parece, né? É, cada paróquia vai estabelecendo ali a sua programação com os seus horários, né? Então, geralmente são horários mais cedos, né? Porque devido à violência urbana... É verdade. A Vigília Pascal, por exemplo, deveria ser feita bem tarde da noite, mas devido à violência urbana, temos que colocar num horário mais seguro. Então, o horário da Catedral é o seguinte. Na quinta-feira santa, teremos às nove e meia da manhã a Missa dos Santos Olhos. É uma missa na qual o arcebispo estará celebrando com todos os padres da Igreja de Manaus, aonde os padres vão renovar as suas promessas sacerdotais. Estão nove e meia da manhã na Catedral. E à noite, às dezoito horas, teremos a celebração da Santa Ceia, a instituição da Eucaristia, e aquele rito que você lembra bem e gosta muito também, do Lava Pés, onde o arcebispo vai lavar os pés de algumas pessoas. Já na sexta-feira, a programação é muito intensa. Nove horas da manhã, teremos a Via Sacra, saindo da nossa Catedral, indo até o Santuário de Fátima. E às quinze horas, a celebração da paixão no Santuário de Fátima, e em seguida, a procissão do Senhor Morto retornando para a Catedral. Nós estamos aí com cenas, com imagens na tela da procissão. De Ramos, né? Domingo de Ramos. E aí a missa, né? Tivemos mais ou menos mil e duzentas pessoas na Catedral nesse dia. Foi uma celebração muito bonita. E esperamos ver esse povo também no sábado, né? No sábado, na Vigília Pascal. Na Catedral, isso, o Dom Sérgio ali. Exatamente. Então, sábado, na Vigília do Pascal, teremos essa celebração às 20 horas. Na Catedral também. E domingo, horário normal de missa, sete e meia da manhã, dez horas e dezoito horas, com a celebração da Páscoa, a Missa da Ressurreição. Então, essa é um pouco a programação da Semana Santa da Catedral. E, é claro, você também tem uma programação bem específica aí na sua paróquia, na igreja mais próxima da sua casa. Correto, né? Na sua opinião, de um jovem padre, investido numa função tão importante, né? Padre Charles, como é que o senhor poderia avaliar, assim, a questão do índice da evolução ou da regressão, né, ou da estabilização, né, da fé do amazonense, por ocasião dessas épocas, né? Pode se estabelecer, ah, na última Páscoa, a processão de Rambos foi, teve mais gente, teve menos gente, a missa teve menos, teve mais. Como é que o senhor avalia, assim, essa questão, né? De como é que está a fé do povo nesses momentos cruciais, importantíssimos, né, dessas datas de alto significado para toda a comunidade cristã? É muito evidente, né, a procura dos fiéis para as celebrações durante a Semana Santa, né, esse período agora de Semana Santa. Então, eu diria que a fé do povo está aí, muito presente. Ainda mais nesses momentos em que nós percebemos um certo, uma certa preocupação com o futuro. É muito, também, perceptível isso. Quanto há mais incertezas sobre o futuro, maior o povo, maior é a manifestação de fé do povo. Então, nesse cenário de tantas incertezas que temos sobre o futuro, na questão econômica, na questão política, nós percebemos com isso uma procura do povo para viver a sua fé, para, através da fé, encontrar forças para superar todas as dificuldades que estamos enfrentando neste momento. Por mais que se diga que está tudo bem, a gente sente que as coisas não estão bem, e é necessário, por isso que eu convido você que está em casa, não se deixe abater pelas incertezas, pelo medo, pelo desânimo, pelas dúvidas que param no ar. Mas que nós possamos confiar em Deus, principalmente nesse ano, aonde a gente sente que o país está passando por fortes turbulências. E, diante desse movimento, nós também percebemos esse movimento da fé, do povo procurar Deus para encontrar respostas, para encontrar forças. Perfeitamente. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria, para Charles, que, aliás, eu quero deixar bem claro, se o programa esta semana está assim, independentemente das entrevistas e dos demais temas do programa, né, O programa não pode ser uma coisa só todo dia, né, o dia todo, né, o programa todo. Mas, na verdade, hoje, amanhã e depois eu vou abrir espaço aqui, né. Hoje eu estou começando abrindo espaço para a Igreja Católica, com a presença do Padre Charles, né. Amanhã eu vou receber aqui o apóstolo Francisco Alves, né, o apóstolo Teté, que é um dos referenciais dos evangélicos no Amazonas, comanda a Igreja Aliança Evangélica, e é uma figura realmente muito iluminada, né. Então ele vai estar aqui falando para os cristãos de um modo geral, mas especificamente para o público evangélico, né. E na quinta-feira estarei trazendo outra personalidade do mundo religioso amazonense, tá certo. É uma forma de dar atenção e de mostrar ao público, né, por vários ângulos, né, por ângulos diferentes de entendimento, tá certo, um pouco do significado desse momento, que independentemente de qual a religião é, mas na verdade todos nós cristãos celebramos com muita contrição, com muita sensibilidade, tá certo. Padre Charles, uma palavra final para o nosso, para o grande público católico, né, para os cristãos de um modo geral do Amazonas. Primeiramente agradecer a você por essa iniciativa de chamar as igrejas para partilhar esse momento, convocar o povo a rezar mais. Eu diria para você que está em casa, principalmente para você que está afastado de Deus, afastado da igreja, que tal, nessa Semana Santa, você abrir o seu coração para que a graça de Deus entre aí na tua casa, na tua família e na tua vida. Então Páscoa é isso, Páscoa é passagem, Páscoa é mudança de vida. E é isso que eu desejo para você nessa Semana Santa e em todas as semanas que virão pela frente. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe você também, Nonato, que Deus abençoe a todos nós nessa Páscoa. Desejo uma feliz e abençoada Páscoa para todos nós. Eu é que agradeço, né, pelas bênçãos, tá certo, pelos votos de bênçãos, e que Deus o abençoe grandemente, porque o senhor é uma figura realmente, né, dedicada, devotada, né, à palavra e ao cumprimento de uma tarefa tão significativa. Aliás, eu fico até triste quando, ah, tá faltando padres, né, tá faltando pastores, tá faltando, quer dizer, puxa vida, né. Que bom que a juventude acordasse, né, para isso e mirasse-se um pouco, né, no exemplo, né, do padre Charles, tão jovem, né, e um brilhante representante de Deus aqui na nossa cidade, no nosso estado. Muito obrigado pela sua presença, padre Charles. Obrigado também. Muito bem. Bom, minha gente, vamos para um breve intervalo e eu convido agora, né, para a gente bater um papinho aqui bacana, com essa figura simpaticíssima, né, um parlamentar realmente dedicado, que é o deputado Marcos Rota, falando sobre um tema importantíssimo, né, que ao longo desses últimos tempos, então, tem, olha, tem, né, fervilhado assim, tem borbulhado, né, na mente, tem enchido a paciência dos amazonenses, que é a questão dos nossos telefones celulares, né, as telefonias, né, celulares. E o deputado Marcos Rota comandou com muito êxito e vai nos falar daqui a pouquinho sobre o resultado, a trajetória, a luta, né, os confrontos, tá certo, os obstáculos e, afinal de contas, o resumo geral do que conseguiu colher ele, toda uma equipe, ao longo desses quase cinco meses, como resultados positivos nessa briga da CPI, das telefonias da Assembleia de Leis, a comandada pelo deputado Marcos Rota, tá certo, em favor da população de Manaus. Muito bem, com muito prazer recebo, nesse momento, o deputado Marcos Rota, tá certo, comandou ao longo desses últimos cinco meses, uma das raras CPIs, podemos dizer, bem-sucedida, ele vai lá nos dizer porquê. Boa tarde, Marcos Rota, prazerzão, deputado, por ter acolhido a nossa convite. Donato, o prazer é todo meu, nesse horário, dia de regra, eu estou almoçando e eu sempre lhe assistindo me perguntava, quando é que eu vou ter o prazer e a satisfação de poder estar conversando com o Donato Oliveira, até pra cumprimentá-lo por dever de justiça, porque você, sem dúvida alguma, a pessoa que iniciou esse movimento na televisão, discutindo as causas sociais, os problemas das famílias, o problema da cidade, dos municípios do interior do Estado. Então, é com muita alegria que eu estou aqui hoje participando do seu programa, não deixando jamais de fazer este reconhecimento de público ao pioneiro desses programas populares, desses programas que discutem verdadeiramente os anseios e apontam também as soluções para a sociedade. Prazer maior é meu, deputado Marcos Rota. Até por reconhecer também que a gente que faz comunicação sabe, né? Eu, quando saí candidato, depois de cinco meses, de cinco anos de batente na televisão, fora os doze de crônica esportiva, né? E me vi, assim, com uma votação exuberante, graças a Deus e tudo, eu me senti, assim, tão recompensado, né? Da mesma forma, eu vejo, assim, o deputado Marcos Roda, né? Uma trajetória, terceiro mandato já, né? Quarto mandato. Perdão, quarto mandato já, e sempre com votações crescentes, né? Graças a Deus. Crescentes, né? Crescentes, sempre se superando, né? Quer dizer, o que que isso, por que que nos dá satisfação? É o fato de saber que o cidadão, que o comunicador Marcos Roda, né? Tem, na verdade, feito por onde merecer, né? Ele tem colhido os frutos da sua boa atuação como comunicador, né? Ele tem sido convincente, ele não frustrou, pelo contrário, ele agrada cada vez mais. Então, eu quero, na recíproca verdadeira, dizer que é um prazer, o maior, muito bem, receber um parlamentar que tem, na verdade, dignificado a classe dos comunicadores, né? E tem dignificado os mandatos que a população do Amazonas tem lhe otorgado, né? Obrigado, de coração, agradeço. E, vindo de você, vou guardar com profunda emoção e profundo carinho. Obrigado. Deputado, cinco meses, mais ou menos, né? Durou esta, né? Não foi fácil, até porque se instalar uma CPI para apurar aí, né, essas questões relacionadas à telefonia, é um pessoal tão poderoso, né? Se articulam tanto, né? E aquele risco, quer dizer, um deputado tão bem avaliado, né, em termos de credibilidade, né? Abraçar uma CPI dessa, quando as CPIs não são muito levadas a sério, né? E a tendência é que, ah, vai virar pizza e tudo mais, realmente, só segurando como o deputado Marcoso segurou, né? Para, na verdade, fazer funcionar, fazer prevalecer e chegar a uma conclusão satisfatória, dar uma satisfação à opinião pública, né? Como é que foi essa decisão, assim, de abraçar essa causa, de tentar buscar uma solução para a população? Nós chegamos ao ponto final da instalação de uma CPI, exatamente porque nós já havíamos esgotado todas as outras possibilidades, né? Nós já tínhamos representação na Anatel, representação no Ministério Público Federal, ações na Justiça contra todas as operadoras de telefonia fixa e móvel, e também já havíamos solicitado multas ao PROCON do Estado do Amazonas, que multou as empresas exatamente pela má prestação do serviço. Então, nós não tínhamos mais alternativas a fazer, a não ser acompanhar outros vários estados brasileiros, e nesse momento nós temos 19 CPIs instaladas em assembleias legislativas pelo Brasil inteiro. Mostra e reforça a necessidade de debatermos cada vez mais essa situação, porque esse problema de telefonia fixa móvel e também de internet não é um problema, Nonato, só do Estado do Amazonas, né? O Brasil inteiro está com problemas com o agravante de nós estarmos aí às vésperas de sermos sedes de Copa do Mundo, né? Vários são os municípios, vários são os estados que sediarão jogos importantes. Aqui virão turistas da Europa, dos Estados Unidos, que estão acostumados com uma internet de velocidade, de qualidade, com uma telefonia de velocidade e também de qualidade. Então, existe uma grande preocupação com relação a isso. Aliás, deputado, se esse pessoal, se a imprensa internacional chegar no Brasil, nesses estados, subsede, né? E não conseguir a velocidade necessária para mandar as informações e tudo mais a tempo hábil, talvez seja um dos fatores de maior motivo de crítica contra o Brasil. Deputado, me permita só um minutinho, o telespectador já quer participar? Aliás, é um charameu, né? Segundo o Júlio, Nonato Oliveira, do centro da cidade. Olha só, meu chará, boa tarde, boa tarde. Tudo jóia? Tudo jóia? Prazer em te ver novamente aí. Você que começou esse modelo de programa em Manaus. É uma alegria te ver novamente voltar à emissora de televisão em benefício da população. Muito obrigado, chará. Você nota 10. Muito obrigado, chará. Mas o que eu queria lembrar aí do nobre deputado, defensor também dos direitos da população, é que, infelizmente, a população brasileira, em particular a cidade de Manaus, não existe defensoria para ninguém para o consumidor. Não existe defensor para o consumidor. Não existe nenhum órgão em Manaus em que o consumidor chegue lá e seja atendido e respeitado os seus direitos. Não existe esse lugar. Procon é só enganação. É só enganação. Se um dia me chamarem para um programa de televisão, vou falar muito mais coisas aí sérias. É muito séria a situação hoje do consumidor, principalmente em Manaus. Ninguém tem direito a nada, não. Você chega para o Procon, a empresa diz que não tem conciliação. Vai para o juiz, vai para a vara. O juiz lá em cima, ele não te ouve. Ele ouve a empresa maior. Pois não, Chará. Deu um probleminha aí na linha, mas foi um prazer. Obrigado pelas palavras carinhosas, né? Deputado Marco Roteio, um pouco da... Eu acho que ele deve ter tido algum dissabor, alguma audiência conciliatória no Procon, porque o Procon é um órgão conciliador, né? Uma vez não conseguindo o acordo, como ele mesmo disse, havia dentro do Procon, Nonato, infelizmente não há mais, com um juizado especial. Então, se você ia para uma audiência e não conseguia promover a conciliação, imediatamente o processo subia. Deve ter sido isso que o seu Chará se referiu. Mas, olha, nós temos o Procon, que está se reformulando agora, sobre nova direção. Temos o Procon da cidade de Manaus, que nós não tínhamos o Procon. Nós temos as comissões de defesa do consumidor, da Câmara, e também da Assembleia Legislativa. Nós temos o Ministério Público, enfim. Nós temos muitos órgãos que podem suprir, sim, essa carência dos consumidores. Eu concordo com o senhor Nonato quando ele diz da falta de estrutura. Veja que nós só tínhamos um Procon para atender os 62 municípios. Nenhum município do interior do estado tem Procon. Então, se na capital a situação é ruim, no interior a situação é muito mais grave do que, infelizmente, nós temos na capital. Correto. Mas eu interrompi, para atender o nosso telespectador, né? E o deputado estava falando sobre exatamente do porquê, de que maneira ele agarrou essa causa, né? Não sei se eu interrompi, se já podemos passar para uma segunda... Pode. Correto. Vamos, então, deputado Marcos Rota. Nesses cinco meses foram muitas lutas, né? Muitas consultas, muitas entrevistas, né? Muitos encontros e tudo mais. A gente tem acompanhado realmente, né? A situação. Como é que é, Júlio? Nós temos as imagens aí. Ah, tá, tá, tá. Muito bem. Aí estão as imagens. Mas mais um telespectador, o Teodoro do Amazonino Mendes. Boa tarde, Teodoro. A vontade, companheiro. Boa tarde. Boa tarde. A vontade, Teodoro. Eu gostaria de parabenizar o programa, especificamente ao senhor, o deputado, ilustre deputado Marcos Rota. Eu gostaria de salientar que realmente esse telespectador, em parte, ele está certo com relação ao Procon. Bom, eu, particularmente, eu tenho 66 anos completo, fui aqui na Cidade Nova, na Caixa Econômica, passei mais de 40 minutos na fila, peguei a senha de prioridade, não fui atendido, tentei ligar para o Procon, não atenderam, é isso que ocorre. Então, com isso, há essa descredibilidade, a meu ver, no meu ponto de vista. Bem, reconheço que eles também têm as dificuldades, mas, puxa vida, deveria, no meu ponto de vista, haver uma fiscalização, com frequência, de vez em quando, eles passarem nesses óculos. Pois não, Teodoro. Já tem outro? Outro, Teodoro, do Educanos, agora? Vamos lá, Teodoro. Agora é do Educanos. Um abraço à Cidade Alta aí. À vontade. Boa tarde, deputado Carpeota. Boa tarde. Aqui é Valdemar Neto, do Barri do Educanos. A respeito do operador vivo. Sabemos que nosso estado do Amazonas é uma das séries da Copa do Mundo e a situação da Telefonia Pública Móvel, que é pré-caria. E ainda hoje, tentei realizar uma chamada e não consegui. A respeito, tem alguma providência cabida ou tomar a respeito dessa operadora? Você viu que a ligação está ruim, né? É, tá, tá. Você vê que o tema é tão importante, se justifica tanto, que é difícil a gente falar. Ele não consegue ouvir até o final, o telespectador. Mas olha, eu queria orientar esse consumidor, se quiser procurar a Comissão de Defesa do Consumidor, porque a CPI, ela finalizou os seus trabalhos. Mas diante desses problemas que nós vamos ter que enfrentar ainda, e principalmente, o cumprimento de um termo de ajustamento de conduta, porque talvez seja o maior ganho da CPI, exatamente a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, onde nós elencamos ali uma série de obrigações que as operadoras terão que cumprir. Isso estabelece essas obrigações a curto, médio e longo prazo. No dia 1º de maio, agora, começa a vigorar o TAC. Aí são as ações que nós empreendemos na CPI. A CPI foi proposta por mim, pelo deputado Marcelo, pelo deputado Adjuto. Nós tivemos que superar uma série de adversidades, Nonato, as distâncias continentais do Estado do Amazonas, o descrédito das CPIs pelo Brasil inteiro, mais de 6 mil comunidades que nós temos no Estado do Amazonas. E nós realizamos, mesmo assim, a visita a 22 municípios do interior do Estado. E realizamos aqui mais de 40 oitivas na capital, com os mais diferentes órgãos, com os mais diferentes segmentos da sociedade amazonense. E os problemas, eles são os mesmos da capital e também do interior. O problema é que no interior a situação se agrava exatamente pelas distâncias e pela falta de manutenção. Nós fomos, por exemplo, ao Maitá. O Maitá tem 212 comunidades rurais, iberinhas e indígenas. Dessas, 24 são atendidas por orelhões. Nenhum orelhão estava funcionando. Então, como é que o cidadão que mora na sua comunidade rural, como é que ele mora na sua comunidade ribeirinha, vai ter acesso a um telefone? O que mais nós ouvimos são pessoas que são vitimadas por acidentes, por embarcações, por picadas de cobra e não têm acesso à telefonia. Então, eu acho que o maior desafio que nós temos na CPI é exatamente tirar essas pessoas do inteiro do Estado no isolamento que ainda se encontram. Perfeitamente. Eu até pedi, o Júlio me comunicou via ponto aqui. As linhas estão congestionadas. Então, segura um pouquinho para a gente poder ouvir um pouco mais aqui o deputado. A gente dava pelo menos uns 12 até o final, tá legal, nosso telespectador? É que eu queria ouvir, senão termina o tempo e o deputado não nos fala do resumo, né? Na verdade, é que conclusões chegou a CPI da telefonia, deputado? Bom, nós assinamos esse TAC e agora, no dia 1º de maio, começa a se veicular na grande imprensa amazonense o chamamento. Elas vão ter que fazer um mutirão de atendimento para atender pessoas iguais ao Teodoro, que acabou de participar. Então, vão se criar canais de facilitação para que a pessoa possa resolver o seu problema de desaparecimento de crédito, de cobranças indevidas, de mau atendimento, de problemas que não conseguem ser resolvidos. Nós estamos forçando também as empresas a trocarem, a substituírem os seus equipamentos, que são equipamentos velhos, obsoletos, por tecnologia de ponta. Nós conseguimos reduzir em 10% o valor da internet, não apenas da NET, que é a empresa que fornece internet para o Estado do Amazonas, mas também nos nossos telefones celulares que utilizam a internet. Então, Leonato, nós tivemos muitos ganhos com a CPI, mas o maior ganho que nós temos é o reconhecimento da sociedade, que nós conseguimos acabar um pouco com aquele descrédito das CPIs. Vejo que nós empreendemos mesmo uma pesquisa de campo, nós ouvimos quase 9 mil pessoas, 9 mil consumidores foram entrevistados pela Comissão Parlamentar, só na capital. Só na capital? Isso foi o Durango Duarte, que gentilmente, através da perspectiva, nos possibilitou uma pesquisa que foi um raio-x muito bom, porque nós precisávamos confrontar os dados da Anatel. Os dados da Anatel, para o seu telespectador ter uma noção do que a Anatel fez com a gente, mostravam que quase 80% dos consumidores amazonenses estavam satisfeitos com o padrão de telefonia ofertado. Nós mostramos que 86% estavam insatisfeitos, ao contrário dos dados da Anatel. E por que a Anatel tem esses dados? Porque a Anatel permite que a Vivo, por exemplo, contrate o seu instituto de pesquisa para aferir a qualidade do seu serviço. A Anatel permite que a Oi contrate o instituto de pesquisa para aferir a qualidade do serviço. Eu nunca vi, Nonato, e acho que você também não, alguém contratar uma empresa para falar mal de si próprio. É verdade. Daí fica complicado. Então, nós indiciamos, inclusive, solicitamos o indiciamento do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações por omissão. Porque está muito claro para a gente o seguinte, dois pontos. Primeiro, a omissão da Anatel. Segundo ponto, que as empresas comercializaram muito mais linhas e muito mais produtos do que a capacidade permitia. Correto. Aliás, esse talvez seja um dos principais problemas, né, deputado Marcos Rota? É a questão das empresas, né, venderem numa proporção significativamente maior daquilo que tem condições de atender. Eles alegam que a burocracia impede a colocação de novas antenas, mas isso não justifica. Porque se ele sabia que existia uma burocracia, ele não podia comercializar novas linhas e novos produtos. Não deixam de ter razão, Nonato. Porque, às vezes, a liberação de uma linha demora mais de um ano, de uma antena demora mais de um ano. São seis órgãos que precisa passar o processo burocrático para a liberação de antenas. Nós estamos, inclusive, tentando construir um pacto estadual das antenas para ver se a gente consegue agilizar a liberação dessas antenas na capital e também no interior do Estado. Porque, via de regra, hoje se recomenda que uma antena aloje 1.500 linhas. No Amazonas, nós temos até 17 mil linhas em antena. Então, para você ver que nós precisamos evoluir bastante nessa questão. Correto. Uma situação como aqui, por exemplo, Manaus, Presidente Figueiredo. Você até sair um pouquinho aí de Manaus, você já começa a perder o sinal. Figueiredo, você está na sede do município, e é bem pertinho aqui, 107 quilômetros, na sede você consegue falar com Manaus. Agora, 15 quilômetros de lá para cá, se afastando do município, já não consegue mais também, né? Que dificuldade há em se colocar uma antena ali na intermediária de uma estrada tão... É porque a legislação não obriga que eles tenham a telefonia nessas áreas, somente nas sedes municipais. Correto. É por conta da Lei Geral de Telecomunicações, que nós estamos, inclusive, pedindo a revisão. Nós vamos fazer agora um outro grande encontro nacional de todos os presidentes de CPIs do Brasil inteiro, mais uma vez em Brasília, capitaneados pela UNALI, que é a União Nacional das Assembleias Legislativas. E vamos, juntamente com a Procuradoria da República, o Ministério Público Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública da União, chamar a atenção também do Congresso, porque as Assembleias Legislativas, elas não têm como mudar as regras, não têm como mudar a legislação. Mas o Congresso Nacional tem essa competência legal. Correto. Bom, minha gente, só temos aí mais... É, por isso que eu estou correndo, inclusive. Um pouco mais de um minutinho, o tempo passa rápido, eu quero pedir desculpa ao telespectador. É que eu convidei o deputado Marro Horta para ele falar num resumo da CPI. Na verdade, há esse estigmatismo, há esse... Há esse... Há esse... Como é que se diz? Esse trauma, né, da população com relação à CPI. Mas com razão, né, Leonardo? E com razão, com justificada razão. E a gente viu muitas CPIs dando em pizza. É verdade. Verdade. Com certeza, né? Mas eu vou lhe passar aqui um resumo da nossa CPI, tá? Entregar para você um resumo. Muito obrigado. Você é um formador de opinião, é uma pessoa sempre linkada com os problemas da sociedade, eu não tenho dúvida alguma. E posso falar como consumidor, porque nós somos consumidores também, nós sabemos da precariedade do serviço. E a grande expectativa que as pessoas têm com relação a isso. Se as empresas não cumprirem o que determina o TAC, elas haverão também de sofrer um indiciamento criminal. Deputado, o Júlio está me dizendo que o pessoal está pedindo o senhor voltar outra vez, que hoje foi muito... Oh, mas com prazer, eu volto com prazer, com satisfação aqui. Mas, com certeza, breve, breve. Quem sabe ainda, até essa semana, o povo tem que ser atendido. E você já está convidado para ir ao programa Exigem os Seus Direitos também. Qualquer hora eu tenho. A recíproca tem que ser sempre verdadeira. Oba, com muito prazer. Tá certo. Obrigado. Deputado, muito obrigado pela presença. A vontade para... Eu agradeço muito a oportunidade. Para o nosso grande público. Como eu dizia, eu sempre almoço nesse horário, duas e meia, três horas, e eu sempre ficava vendo o Nonato, porque o Nonato é fonte de inspiração para todos nós que queremos fazer dos nossos programas um diferencial em favor da sociedade, um instrumento em favor da sociedade. Então, estou muito alegre, muito satisfeito de estar participando hoje no nosso programa e fazendo este reconhecimento público da importância e do pioneirismo do Nonato Oliveira na comunicação do Estado do Amazonas. Queria colocar o nosso telefone à disposição, que é o 3183-4451, é o telefone da Comissão de Defesa do Consumidor, para qualquer tipo de recebimento de denúncias, sugestões ou críticas, 3183-4451. Obrigado, Nonato. Estamos sempre à disposição. Obrigado, nós. Tá certo. E olha, quem sabe até sexta-feira a gente lhe impõe um pouquinho mais de passar uma fomezinha, não almoçar no horário, que o Júlio continua insistindo, nós não temos que reiterar, porque muita gente dizendo que realmente o tempo foi curto. Muito contente, muito contente mesmo. Obrigado, Nonato. Prazerzão, recebendo. Estou à disposição. Minha gente querida, um grande abraço e até amanhã, no mesmo horário, tá certo? Aqui, aliás, amanhã, não, amanhã começa mais cedo. Amanhã, uma, mesmo horário?